Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui na biblioteca da Fábrica de Cultura Sapopeiba. Meu nome é Alessandra Ganan. Eu sou a Ana. E eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai fazer uma atividade para vocês, muito interessante. Nesse mês de março a gente está falando da mulher, né? Da mulher em todas as suas formas, em todas as suas capacidades e na sua beleza também. Então hoje a gente vai fazer uma atividade que fala sobre a história da beleza ao longo do tempo. Nessa linha do tempo que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai trazer as referências da época. O que era padrão de beleza naquela época, naquele ano. E para começar a gente vai falar sobre a Grécia, como que era a beleza e o que era considerado beleza lá na Grécia. Primeiro, antes de tudo, o considerado belo na Grécia Antiga era a beleza masculina. Porque só o homem tinha direito à cidadania. Então o belo era ligado ao masculino. Então as famosas estátuas gregas que a gente conhece, elas eram primeiramente feitas com homens. Porque elas eram feitas a partir da ideia dos deuses, daquele corpo perfeito. E foi lá na Grécia que surgiu a tal da simetria. Onde cada parte do corpo, ela tinha uma dimensão de acordo com uma outra parte. Então a cabeça, o rosto tinha que ter uma dimensão, o peito tinha que ter uma dimensão, as pernas outra dimensão. E tudo tinha que se encaixar perfeitamente. Tudo que era fora daquilo era considerado o feio. Em tantas vestimentas na Grécia Antiga, a gente tinha o pétalo. O peito era muito usado naquela época e ele era esse tecido retangular, que ele era fechado aqui e ele era preso aqui nos ombros. E aí quando ele caía, ele dava essa sensação aqui de baixo, que o tecido se dividia e ele era até o tornozelo. Mas essas roupas eram geralmente feitas em casa e elas eram geralmente feitas de linho. Mas ao contrário do que a gente pensa, essas roupas não eram totalmente brancas. Muito pelo contrário, elas eram sim tingidas. E o tipo de tingimento, ele dizia muito sobre a classe social daquela pessoa. Esse, gente, é o Chiton. Esse é bem conhecido, geralmente quando a gente tem essas festas que são temáticas gregas, geralmente a gente usa muito essa referência. Ele era bem parecido com o pétalo. Mas o que que acontece? Essas, as amarras aqui no ombro, elas eram feitas com agulhas, elas eram feitas com alfinetes. E aí eram-se amarrados aqui na cintura, com o que que fazia dar essa sensação dessas preguinhas. Então essas preguinhas, elas eram soltas e esse cordão, esse cinto aqui embaixo, ele era utilizado muito como bolso. Então as pessoas podiam colocar as coisas e ficava segurando aqui na parte do peito. E agora falando nos calçados, os calçados eles eram feitos de pele e muitas vezes eles eram tingidos. Eles eram tingidos em vermelho, em preto, amarelo ou branco. E o mais usado era esse que era aberto. Ele tinha, parecia uma sandália desses chinelos que a gente usa hoje em dia, mas é que ele tinha todo esse ornamento aqui feito com cordões. Então as pessoas pegavam e puxavam os cordãozinhos e amarravam na perna. Gente, eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho sobre o Egito Antigo. Bom, no Egito Antigo, como a gente pode ver aqui nessa imagem, eles tinham muito cabelo e eles tinham um rosto simétrico e um corpo magro e alto, com cintura estreita e ombros estreitos. Eles eram bem esguinos. E os egípcios, eles eram muito obcecados com a beleza. A aparência física era uma coisa muito importante. Por quê? Porque pra eles, o corpo que eles tinham na terra, era o corpo que eles iam chegar no céu quando eles morressem. Então eles tinham que ter um corpo saudável, com a aparência física de lindisbelto. Isso era o que eles pregavam na época, né? E aqui, falando agora sobre maquiagens e ornamentos, os egípcios, eles eram muito neuróticos com pelos. Eles tinham que ter o corpo liso. Então eles aparavam os pelos, eles faziam uma cera, que era igual a que a gente usa hoje, mas era uma cera feita com os produtos que eles tinham na época. E eles se debilavam todos também. Eles ficavam todos sem pelos. Isso tinha um padrão estético, mas também tinha um outro motivo. Naquela época, o saneamento básico, a higiene e tudo mais, não era como a gente conhece hoje. Então existia muito piolho, pulga, percevejo, e não tinha produtos, nem tinha as coisas que a gente tem hoje pra evitar. Então eles pegavam muito piolho, percevejo, essas coisas nos pelos dos corpos. Por isso que eles tinham que tirar. Então era estético, mas também era por esse motivo de higiene. Os dentes deles eram fortes, por quê? Eles comiam muito menos açúcar do que a gente come hoje. Não existiam produtos industrializados, então a alimentação era muito mais natural. Então o dente ficava muito melhor. Só que tinha muito areia no Egito Antigo. Tinha muito areia no ambiente e as comidas tinham areia. E a areia ia desgastando os dentes. Então os dentes dos egípcios eram um pouco desgastados por conta dessa areia, dos alimentos. E falando da importância dos olhos, os olhos eram muito importantes para os egípcios, porque os olhos eram o espelho da alma, né? Era com os olhos que eles enxergavam as almas das pessoas. Então era um ponto muito importante. Eles pintavam de uma maneira que desse uma forma amendoada e que prolongasse a linha. Então por isso que ficava a linha ocular, por isso que ficava aqui essas maquiagens que a gente conhece de egípcio, que puxa aqui para o lado, né? Eles utilizavam de produtos que eles tinham na época, malaquita verde, uma substância denominada col, que eu não sei se é exatamente assim que fala, produzida com galenita de cor cinza escuro e algumas vezes misturavam gordura de ganso para dar o creme. E não era só uma maquiagem, não era só reservada para as mulheres, tá? Os homens e as mulheres usavam essa maquiagem, sobretudo essa dos olhos, que eu falei que é o espelho da alma. E tem também uma coisa que os egípcios usavam, uma arte, uma ciência que chama psicofiognomia, que é a ciência utilizada para escolher os seus imperadores a partir do perfil. Então dá para ver o quanto que é importante o perfil, o rosto e o tipo de perfil que se tem para os egípcios, porque eles escolhiam os imperadores por conta disso. Então eles analisavam o formato do rosto, o comprimento do nariz, tamanho dos lados e da orelha. E nisso, nessa análise, eles descobriam as características e a personalidade psicológica das pessoas. E aí sim, eles escolhiam, através dessas características, quem seria o seu imperador. E agora falando da Idade Média, que foi um período mais ou menos entre 400 e 1400, é um período muito extenso, mas a gente vai falar só algumas características principais. A Idade Média foi um período muito difícil de se viver. A gente sabe, não tinha saneamento básico, não tinha muita estrutura, então a vida era muito difícil. A grande maioria da população era pobre, era carente, tinha muitas doenças, muita sujeira. Então a vida era uma vida muito difícil. Então não dava-se 100% importância ao padrão de beleza. Quem dava mais importância ao padrão de beleza nessa época eram os nobres, os ricos, as pessoas que não precisavam se preocupar em o que comer, se estava doente ou não, o que vestir. Então eles acabavam tendo mais essa preocupação. E nessa época, o mundo era teocêntrico, então as pessoas viviam muito à base da religião. Era o que ditava a vida das pessoas. Então por conta da religião, as mulheres tinham que ter aquela aparência de Virgem Maria. Então elas tinham aquela aparência mais de santa, de tranquilidade, de inocência, de feminilidade muito forte. Então a gente percebe nas roupas, nas aparências, as mãos tinham que ser pequenas. Era uma delicadeza, era o ideal de beleza das mulheres da Idade Média. Inclusive, as mulheres, muitas colocavam faixas no seio, desde a infância, para ele não crescer muito. Porque tinha que ter essa coisa de delicadeza, seios pequenos. Dá para a gente até observar aqui, que não eram bustos muito voluptuosos. E as mulheres, elas tinham que ser brancas. O que era levado em consideração era a palidez. Quanto mais branco você fosse, melhor. Tem até uma informação aqui que eu achei, é que as mulheres muitas vezes se cortavam para terem uma pequena perda de sangue, para ficarem mais pálidas. Então, tinham que ser bem brancas, as bochechas rosadas, e também as mulheres mais corpulentas, mais gordas, que também eram o padrão de beleza da época. Por quê? As mulheres que eram mais gordas, que tinham as bochechas rosadas, eram sinal de saúde, de que eram bem tratadas, de que tinham comida, alimentação farta. Então, eram as mulheres ricas dos reinos. Então, esse era o padrão de beleza dessa época. Você tinha, eram mulheres gordas e saudáveis. E aqui nessa foto dá para a gente ver, o vestido azul, meio angelical. O azul era a cor dos nobres, era uma cor que só os nobres tinham acesso na época. A mulher bem branca, gorda, mais gorda, não era aquele padrão esguio, por exemplo, como dos egípcios. E a bochecha, as joias. E na Idade Média, o contrário do branco, quem era mais bronzeado, mais moreno, mais preto, ficava no sol, trabalhando, eram os trabalhadores e os cavaleiros, que protegiam toda essa nobreza. Então, eles que tinham esse padrão de cor, mais bronzeado, e os nobres com essa cor mais branca, como já falamos. Aqui da validez, que eu quis mostrar, essa imagem bem, essa mulher aqui bem branca, que eu já comentei com vocês, que elas se cortavam para ficarem mais pálidas. Dá para ver também as roupas, aquela coisa meio de Virgem Maria de Santa. E por último, essa informação aqui que eu trago para vocês também, era a testa grande. As mulheres de testa grande, as pessoas de testa grande, eram consideradas mais inteligentes, com cérebro maior, mais cultas. Então, tinha mulheres que até raspavam a cabeça até aqui, ou depilavam, arrancavam os cabelos, era uma coisa que acontecia, era o padrão de beleza da época, a moda dos cabelos da época. Então, é esse um pouquinho da Idade Média que eu trouxe para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento. O Renascimento é uma época em que toda a sociedade, com o avanço da ciência e de novas tecnologias, o Renascimento, ele se volta para o ser humano. E como na Idade Média, eles tinham muito o Deus, o teocentrismo como centro de tudo, já no Renascimento, o homem se volta para a ciência. Então, tudo aquilo que interessasse ao ser humano, sobre a sociedade, era mais interessante. Então, sendo assim, os artistas renascentistas, que eram as pessoas que reproduziam as imagens, e faziam as artes, as esculturas, eles se voltaram para o grego. Porque o grego, ele tinha toda essa questão de apreciar o corpo humano, de usar o corpo atlético como referência. Então, no Renascimento, eles vão buscar essa imagem do grego. Então, por isso, a gente volta com aquela imagem perfeita. Aqui, por exemplo, a gente tem o nascimento de Bênus, que é de Botticelli. Então, como eles procuravam essa figura perfeita do ser humano, você pode ver que, muitas vezes, no começo do Renascimento, tinha um pouquinho dessa distorção. Vocês podem ver que o pescoço da Bênus aqui, ele está mais alongado, o ombro, ele está mais caído, e tudo isso não correspondia realmente com o que era mulher, porque eles procuravam aquele modelo grego. Mas o que acontece? Lá na Itália, quando a gente se volta para as questões de beleza, eles decidem fazer as representações femininas um pouco mais realistas. Então, a gente vai ter corpos maiores, nuances melhores nas curvas, bem representadas. Enquanto na moda, nada muda muito ali da Idade Média para o Renascimento. O que acontece é que, nessa época, é que vem os corsets, porque antes dos vestidos, eles eram peças únicas. Na moda renascentista, o corset se torna uma parte a mais, ou seja, existe a saia e agora vem o corset por cima, para ser bem apertado e valorizar essa questão das curvas. E por conta desses corsets serem muito, muito apertados e ter essa questão da valorização das curvas do corpo, muitas vezes as mulheres, ali nessa época, acabavam quebrando costelas por conta desse aperto, desse corset, que era realmente precisava de muita gente para apertar. Então, elas acabavam, sim, se machucando e por conta desse aperto aqui no diafragma, nos pulmões, muitas acabavam desmaiando durante o uso desses corsets. E se lá na Idade Média, o padrão de beleza era essa coisa angelical, que estivesse, vamos dizer assim, um pouco mais tímida, já no Renascimento, tudo isso cai por terra, porque assim as pessoas usavam e abusavam da maquiagem. Então, tinha pigmentação na boca, tinha pigmentação nas bochechas, tinha pigmentação nos olhos e é quando a Releza começa a usar bastante da maquiagem mesmo. E para fazer essa maquiagem, as mulheres usavam muito pó de arroz, talco e algumas gostas de uma tinta que se chamava Benjuin. E ela ajudava para obstruir os polos, ou seja, elas eram bem rebocadas e com uma pele bem lisinha. Já nas vestimentas, o Renascimento, ele ainda herda muito do gótico, porque demorava até para a moda mudar, porque os processos de produção eram muito mais lentos. Então, a gente tem o corsé, mas aí a gente tem os tecidos nobres. Tinha muita seda, muito veludo, muito brocado, para quem não sabe, o brocado é o brilho. Então, nessa época, eles usaram e abusaram das aplicações. E, além disso, o uso de acessórios era essencial. E toda vez que a gente fala desse período renascentista, a gente sempre que procura representações, a gente vai achar o quê? O leque. O leque, ele era parte essencial. Se você era da nobreza, você tinha que andar com um lequezinho. O uso de joias e, principalmente, de anéis, porque isso demonstrava que você não fazia os serviços de casa. E é também o Renascimento que surgem as famosas golas bufantes. Então, antes, o pessoal tinha uma roupa luxuosa, porém, ela era pouco acessada no volume. Já no Renascimento, nascem as mangas bufantes, os pulsos fechados e o uso de chapéus. E aí, a gente vem para o moderno, atualizando bem, tirando todas essas coisas do passado, dando uma renovada. Vem a artista Charles Dana Gibson, que cria a Gibson Girl. É o primeiro quadrão norte-americano de beleza feminina a ser exposto para a sociedade. Elas tinham que ser elegantes, educadas, se vestir bem, ser altas, bem magras e ter os cabelos ondulados, cintura fina e um quadril grande e seios bem fartos. Nos anos 20, dominava o estilo melindroso, com o corpo sendo mais magro, cabelos com cortes mais curtinhos. Aqui dá para ver, já tem o corte mais curto. Aqui ela está de chapéu, mas também é uma referência ao cinema. Aqui também. Nesse estilo, as sobrancelhas eram bem fininhas, os lábios deveriam ter uma aparência de coraçãozinho, só esse meinho e se destacava os olhos que deixavam bem maiores. nos anos 30, com a sessão do cinema, as grandes atrizes da época serviam de inspiração para a beleza, incluindo curvas mais suaves no corpo, mansões do rosto mais salientes, cílios longos e sobrancelhas aqueadas ao olhar penetrante. Aqui, dá para ver que a roupa continua a mesma, os cortes de cabelo curto, mas marcava mais agora a boca e os olhos. Tinha que chamar a atenção. Aqui, nos anos 40, já muda esse padrão. O cinema ainda ditava a moda, mas a Segunda Guerra Mundial fez com que o padrão feminino passasse a incluir refinamento e força para isso. As mulheres com os largos eram preferência mais elegante e está presente também. Aqui, dá para ver que os ombros valorizavam mais o ombro largo, uma mulher do mesmo jeito, mas a roupa já se mudava, já não era um vestido, já era uma calça, uma saia diferente com macacão, o penteado também era diferente. Daqui, dá para ver que a mulher pode correr, ela pode ir para a guerra, ela pode fazer o que ela quiser. A gente vai para o ano 50, que o ideal das mulheres era ter peito arreptado, pernas bem finas ao longo, aparência bem gênua e provocativa também, cabelos casteados, era o modelo da época. anos 60, o revolucionário imaginário feminino enquanto a magreza padrão a ser seguido, cabelos voltaram a ser mais curtos e os lábios passaram a ser bem clarinhos com contraste com os olhos que deveriam ser bem valorizados. Aqui, dá para ver que a maquiagem é bem chamativa, o olho está bem presente, lembra até um pouco dos olhos das bonecas antigamente. e as roupas também, ela veio bem com a cor, ela bem rica, as roupas mais coloridas eram as mais chamativas, mostrava mais que você tinha um padrão de beleza mesmo. Anos 70, cabelos mais volumosos, marcando a década também, veio mostrando um padrão de saúde e beleza naquela época. a naturalidade das formas eram mais valorizadas com maquiagens mais neutras, com vestuários mais espojados, mais coloridos, umas minissaias marcando a história. E aí, nos anos 70, era um período mais pós-guerra, era uma coisa mais espojada, era a sua liberdade, que tinham vários festivais de três dias tocando aquele hop pesado, aquela roupa bem espojada, bem solta, era a calça de sino, era a roupa de diversas cores, bem escondérico, bem paz e amor, era a época que o rio ficou bem alto, era uma época, vamos dizer, que eu queria estar. Os anos 80, também foi marcado com bastante cor, com bastante despojamento, assim, de vestes, uma roupa mais flexível, era onde ficou bem alta, uma galerinha chamada Clube dos Cinco, que era um filme da época, que tinha uma menina que andava toda de rosa, tinha um carinha que já andava com uma blusa mais xadrez, mais no estilo dele rock, revoltado, era essa época que estava bem grande esse estilo diferente, trazer o diferente à tona. Foi a explosão do jeans naquela época, era moda, se você tinha jeans, você estava andando bem, você estava no padrão de beleza daquela época. Agora era do contemporâneo, a gente vem com os anos 90, que vem aqui um xadrezinho, um terninho, que volta também um pouco do passado, daquela roupinha de a gente usar um blazinho, uma sainha, elas vieram com as mini saias, xadrez, a gente vem aqui no meio também com uma das personagens do maluco do pedaço, com uma roupa bem estampada, bem chamativa, um rosa, bem cheguei, a gente vem também nos anos 2000, a magreza, mostrar a barriguinha, usar umas calças mais cintura baixa, usar mais um topinho, o cabelo foi valorizado ter cabelo liso, era o padrão daquela época, aqui a gente vê um grupo de cantoras que tem a Beyoncé como ícone também, usando uma calça mais baixa, mostrando bem a barriguinha, uma cor da maquiagem também chamava um pouco a atenção, mas era também meio neutro, e aí vem os cintilantes também, que vem mudando, o minério vem mudando na década, e ele vem em alto também nos anos 2000. Aí a gente vê nos anos 2010, uma coisa mais ou menos atual, que também puxa um pouco do passado, que ainda continua, o padrão de beleza de mulher magra, também temos as artistas que chamavam a atenção também, que não curtiam muito essa vibe, que iriam diferenciar, como a Lady Gaga que veio com vestido de carne, então tinha muito esse padrão e também contra o padrão. Agora na era contemporânea, mais atual, a gente também vai vir com um padrão bem altíssimo de 2020, que também foi muito valorizado ter plástica, ter um padrão de boca carnuda, a mansão do rosto um pouco mais afilada, ter os olhos bem bonitos, o cabelo liso, a cintura finíssima, ter o quadrizão, tanto que tem uma família que é as Kardashians, que era o padrão de beleza ser seguido, todo mundo via essas elas, esse foi um padrão bem difícil, mas aí veio a pandemia, o que é a pandemia por um padrão de beleza? Aí veio essa outra onda de valorização do seu próprio corpo, se você tem estria, se você não tem, se você tem um buchinho, entrou em alta essa autovalorização, tanto que várias empresas agora de publicidade mostram corpos reais para aproximar mais o seu público, mas essa quebra de padrões foi maravilhoso, é o que emocionou, vamos falar a verdade, você tem que amar o seu corpo independente de padrão de beleza, porque agora o padrão de beleza, eu acho que cortou, o padrão de beleza é se amar, é se gostar bastante, a gente também revolucionou pelo corte de cabelo que facilita a nossa vida, o nosso dia a dia, ah, e também vem bem em alta a moda de cuidar do rosto, das skin care, tem muitos vídeos falando como você cuidar do seu rosto, é importante cuidar da pele, então ficou bem em alta também ter esse cuidado com o rosto, e é isso, então pessoal, a gente fez um pequeno resumo para apresentar para vocês, para vocês terem ideia até como acontecem as atividades aqui na biblioteca da Patrícia de Cultura de Sapopemba, e falando sobre padrão de beleza, como a gente viu pela história da humanidade, sempre houve um padrão, sempre teve regras, a gente quebrou essas regras, a partir de agora cada um vive a sua cultura, do seu corpo, cultuar, a sua felicidade, o seu padrão de beleza para si, não fica mais correndo atrás daquilo que era imposto, é isso, obrigada gente, espero que vocês tenham gostado, tchau, até o próximo vídeo, tchau,